Música Olá, boa tarde. 9 de abril de 2009, 150 famílias ocupam um terreno de 315 mil metros quadrados no bairro Céu Azul, em Belo Horizonte. Com a luta pela propriedade e o nome em homenagem à companheira do zumbi dos Palmares, Dandara é hoje conhecida em outros países e já abriga em sua história mais de mil famílias, Daniel. Pois é, Ed Carlos, quatro anos de resistência. No passado Barracos de Lona, hoje Alvenaria. Construiu-se uma comunidade, mas a ocupação rururbana ainda briga na justiça pelo direito à moradia. As ocupações dividem opiniões, se para alguns são invasores, para outros ocupantes, mas a realidade é única, surgem como resultado da desigualdade social. E como é o dia a dia de uma comunidade fundada sob lutas, confrontos com a polícia, preconceito da sociedade e a incerteza da justiça. A nossa equipe foi até a comunidade Dandara para conhecer os desafios, as conquistas e a identidade do movimento. Confira. Dona Angela, tudo bom Dona Angela? Nós viemos aqui para conhecer um pouco a comunidade Dandara, disseram que a senhora é uma das líderes da comunidade. Angela, Dandara é um nome muito forte, por que esse nome aqui para essa comunidade? Porque a Dandara foi uma mulher que decidiu morrer, para ela seria melhor morrer do que ser escrava, e assim o nosso lema aqui desde o começo é esse. Nós quando entramos aqui, nós decidimos em março, que ou nós ficaríamos ou morrer, mas que jamais saímos daqui. E aqui assim, a gente percebe que houve uma evolução muito grande, né? Já são mais de quatro anos de histórias, muitas casas já de alvenaria, mas ainda existem casas de madeirete? Existem pessoas em situações mais precárias? Ainda existe. Existe porque cada um foi fazendo de acordo com as suas condições, né? E tem gente que ainda não deu condição ainda para poder estar construindo sua casinha, né? Qual que é ainda os maiores desafios que a comunidade Dandara tem enfrentado? A falta de saúde. Nós temos problema muito com saúde, em questão de posto médico, porque a demanda é muito grande. Saneamento básico, nós não temos nenhum. Me explica uma coisa, dona Angela. A questão, você falou do saneamento básico, né? A água, a luz de vocês, como é que é isso tudo? Aqui, infelizmente, não é o que nós queremos, né? Mas é tudo gato. Todos nós queremos sair disso, porque nós queremos ser iguais aos outros. Infelizmente, a gente está tudo no gato. Água, luz, tudo é gato. Mas a gente também tem aí já algumas conquistas, né? Quais são as maiores conquistas que a senhora, como uma das lideranças da comunidade, acredito que já tenham conseguido? A nossa maior conquista aqui foi a união. Porque nós transformamos essa comunidade em uma grande família. Então, essa é a nossa maior conquista. E aqui tem horta comunitária, tem tudo, né? Tem horta comunitária. Apesar que é dentro da capital, ainda tem aquele negócio de amizade entre as pessoas. Tipo assim, se você precisar de um óleo, você corre no vizinho. Se o vizinho passa mal, ele corre aqui. Você chama a ambulância. A ambulância que fala mais hoje é o SAMU. Então, é assim, a gente conhece todo mundo. Todo mundo olha a casa de todo mundo. Você pode sair e deixar a casa aberta, que ninguém mexe. Isso aqui ainda, assim, na justiça, esse espaço ainda não é de vocês, né? Como que está o coração de vocês, assim? Vocês têm esperança de que isso realmente vai se afirmar? Que essa comunidade, como já é, na verdade, uma comunidade, vai ganhar, vai conquistar esse espaço? Esse não é só um sonho, tem que ser realidade, né? Porque é um sonho, pela metade, mas nós conseguimos, né? Mas ainda queremos conseguir o direito de ter um documento das nossas mãos. Então, vamos continuar lutando. Ruas sem calçamentos, canos estourados e fios que se embaraçam em postes improvisados. Este é o espaço de muitos brasileiros que ocupantes ou invasores possuem seus direitos. Ocupar é mesmo um direito? Os enfrentamentos às tropas de choque, às dificuldades diárias, o envolvimento de crianças e idosos. Até que ponto isso é legítimo? Para conversarmos sobre as ocupações urbanas e como se dão esses movimentos, recebemos no estúdio o Frei Gilvander Luiz Moreira e o advogado da ocupação Dandara, Luiz Fernando Vasconcelos. Dr. Luiz Fernando, Frei Gilvander, boa tarde. Boa tarde. Prazer recebê-los no Espaço PUC na tarde de hoje. Prazer. Ocupações, né, Daniel? É uma questão que realmente tem vários contrapontos, né? Tem ganhado o destaque, né, de Carlos, no cenário nacional e até mesmo global. O que nós percebemos, Frei Gilvander, é que uma comunidade como Dandara, por exemplo, divide opiniões, né? Ao mesmo tempo que sofre o preconceito da sociedade, talvez das comunidades vizinhas, também tem essa colhida das universidades, de entidades que abraçam esta causa. O que explica essa situação extrema? Uai, a ocupação da comunidade Dandara, né, é exemplo nacional e internacional, né? Exemplo positivo que está sendo seguido e está inspirando muitas lutas, lutas, né? Inclusive, nos últimos quatro meses, espontaneamente, surgiram quatro ocupações em Belo Horizonte, que, aliás, estão ameaçadas de despejo. A ocupação William Rosa, a ocupação Rosa Leão, a ocupação Esperança, a ocupação Vitória. Essas quatro têm 12 mil famílias. Então, Dandara, que nós pensávamos que já era grande, porque chegou a 1.200 famílias, Dandara ficou pequeno, mas Dandara pôs o dedo na ferida. Ajudou milhares de pessoas a perceber que, no capitalismo, ou o povo se une, se organiza, mete o pé no barranco para lutar, para conquistar os seus sagrados direitos, viver com dignidade, ou então vai ser oprimido cada vez mais. Infelizmente. Doutor Luiz Fernando, o direito à moradia, ele foi falado pela primeira vez na Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, e propagado na Constituição Brasileira, de 1988, em seu artigo 6º. Ainda faltam políticas públicas para resolver esse problema? As políticas públicas são ineficazes? Sim, ainda são. Até uma grande questão das ocupações é essa. A ineficácia da política pública é um fator que gera essa produção da cidade a partir das ocupações urbanas. Na realidade, a gente tem um contexto hoje que, em torno de 40% a 80% das grandes cidades, são produzidas de forma ilegal. E aí, dentro desse contexto, nós temos as ocupações urbanas, o povo se define, se juntar para lutar por esse direito à moradia. Então, realmente, há uma grande distância entre o direito que está na Constituição, direito à moradia, no Estatuto da Cidade, outras normas legais, e a efetivação desse direito. E aí, somente o processo de luta é que vai conseguir instaurar aí uma situação de justiça social nas cidades. Freijo Bander, você estava falando realmente de Andara hoje, uma comunidade que é um exemplo, né? Inclusive, foi lançado em setembro um documentário contando a história dessa comunidade. O senhor teve participação? Como que foi? Claro, nós ajudamos a construir da Andara desde... Teve um ano de gestação, depois agora mais quatro anos e meio de história, né? E aí, gratuitamente, um dos grandes cineastas da América Latina, o Carlos Pronzato, né? Argentino, que mora em Salvador, veio e ficou com a equipe também, um mutirão, voluntariamente, gratuitamente. Ficaram duas semanas filmando várias cenas. Está registrado, está disponibilizado no YouTube. E esse exemplo positivo que está, como eu dizia antes, inspirando muitas outras lutas pelo Brasil afora. Luiz Fernando, o fato da ocupação ter sido em um terreno que era de uma empresa, né? No caso, a construtora Modelo, que devia mais de dois milhões de reais de impostos. Isso dá uma legitimidade para o movimento? Sim, porque a questão central nesse debate é se o terreno cumpre ou não a função social. E aí, esse terreno que a Andara ocupou, ele não cumpriu a função social já há décadas. Assim como outros terrenos também, que as ocupações aqui que o Freio Giovanni citou recentemente foram ocupados terrenos ociosos. E aí, a partir do momento que surge essa situação de abandono, de descaso do poder público, e aí imóveis ociosos, retidos para especulação imobiliária, surge aí essa pretensão das famílias sem teto de se organizar e ocupar de forma legítima. Muito se fala, né, Ed Carlos, sobre responsabilidade social. O senhor acredita, Freijo Vander, que falta dos nossos setores privados responsabilidade social para lidar com um problema como esse, chamado comunidade da Andara? Não um problema das pessoas que vivem lá, mas o problema ali de saneamento básico, de saúde, enfim. Falta muito a regra no capitalismo. A regra é a irresponsabilidade social. No caso da Constituição Modelo, além de estar devendo mais de 2 milhões de IPTU, não tinha pago nenhum centavo pelo terreno, né? Inclusive, o terreno não está registrado em nenhum cartório de Belo Horizonte, está registrado em um cartório de outro município. Não tinha lá há décadas, como o Luiz falou, construir nada. Então, estava totalmente ocioso, né? Então, assim, infelizmente, essa é a lógica. Inclusive, o Paulo Freire, na Pedagogia da Opinidade, ajuda a gente a perceber. A lógica, numa sociedade capitalista como a nossa, a classe dominante, que tem o poder econômico, poder político, influencia muito sobre o poder religioso também, acaba tratando a classe trabalhadora adorando só o suor e o sangue dos pobres, né? E aí, a irresponsabilidade social é o que mais acontece. Por isso é que nós, da Comissão Pastoral da Terra, apoiamos aguerridamente tanto as ocupações rurais quanto as urbanas, porque é de cortar coração. É de Carlo e Daniel. A gente vê só aqui na região metropolitana, o déficit habitacional está acima de 200 mil moradias. E o povo não está tolerando mais sobreviver sob a cruz do aluguel, que é um veneno que come todos os dias no prato dos pobres. Ou então sobreviver debaixo da cruz, que é a humilhação de sobreviver de favor, né? Não tem liberdade, é peso nas costas. E agora também animados, pelo exemplo positivo da Dandara, e também animados também pelas manifestações populares a partir de junho de 2013, o povo está acordando e as lutas vão se fortalecer. O senhor até mencionou o aluguel, e aí eu faço uma pergunta para você, Luiz Fernando. O fato dessas famílias, no caso da comunidade Dandara, por exemplo, a maioria das famílias vivem com um salário mínimo. O fato de elas não conseguirem sobreviver, pagar o aluguel em função desse salário, isso justifica também as ocupações? Justifica, porque esse elemento da renda, ele é um componente do déficit habitacional. Então se a família gasta, por exemplo, mais de 30% do valor da renda mensal com o aluguel, isso justifica uma situação de déficit habitacional, juntamente com essas outras situações, de morar de favor, de morar em área de risco. Então isso aí é um elemento central, as famílias têm que liberar essa renda aí do salário, para garantir outros direitos, como o direito de alimentação para as crianças. Então ela exercitar outros direitos a partir dessa renda que é liberada aí, quando a pessoa deixa o aluguel. É válido lembrar, né Daniel, só para que as pessoas que estão nos assistindo agora possam entender que nós convidamos o representante da Urbel para que essa discussão pudesse mostrar os vários lados, mas em função da agenda deles não puderam comparecer. Eles não puderam estar presentes. O senhor tocou num ponto interessante quando fala dos déficits de renda. A mídia volta e meia solta alguns comentários dizendo que existem moradores nas comunidades urbanas, nas ocupações urbanas, que não são carentes. Eu gostaria que os senhores se posicionassem sobre essas informações, sobre essas prováveis especulações. Sim, na realidade é o seguinte, a ocupação Dandari e as outras ocupações todas, a Rosa Leão, que está aí, a Vitória, a Esperança na Norte, a William Rosa, são compostas por trabalhadores que têm renda de 0 a 3 salários mínimos, que é o déficit habitacional, a maior concentração do déficit habitacional é de 0 a 3. E a gente faz realmente seleção, eu faço parte, sou militante das Brigadas Populares, que é uma organização política que organizou inicialmente junto com a MST a ocupação Dandari. A gente faz essa seleção das famílias para realmente averiguar se elas estão dentro desse déficit habitacional ou não. Então, realmente, a grande mídia faz uma especulação muito grande em torno disso, para, na realidade, desqualificar a ocupação que é legítima. Agora tem muita hipocrisia, uma moralista, isso aí também, que diz assim, ah, Freire Giovanni, mas como é que você apoia aquela ocupação lá? Tem aproveitadores no meio? Olha, esse discurso deve valer para todas as classes, todos os setores. Se a gente for ver aproveitadores, o mínimo, tem todos. Tem padre pedófilo, no Congresso Nacional está cheio de aproveitador, de funcionários públicos que não cumprem o seu mandato, de empresários picaretas, quer dizer, picaretas tem em todos os setores da sociedade. Então, agora, por que você vai exigir que os pobres sejam perfeitos? Agora, o que a gente percebe lá é 99% realmente. Olha, só quem está muito distante, que não vai lá para ver as lágrimas do povo, ver as mãos calejadas e ouvir as histórias, não se comovem e façam apoiar, porque quem realmente tem uma condição um pouco melhor não aguenta as agruras da lona preta, frio, calor, formiga, escorpião, é muito difícil, a poeira, que é um inferno. Então, realmente, as pessoas mais necessitadas é que topam essa parada. Pois é, bom, a conversa está interessante, mas nós vamos fazer um rápido intervalo. Não saia daí, o Espaço PUC volta já já.